Vamos lá, né? Vai startar aqui de Rotom. Ó, pode ser que ele starte de Hydreigon ou Minchal, certo? Se ele startar de Hydreigon, pode ser Scarf. Se ele startar de Minchal, Fake Out ou Scarf com Toxic, tá ligado? Ou pode ser que ele starte de Rotom. Sempre que quando tem Rotom, a galera sempre starta de Rotom. Ou daí o Rotom pode ser Scarf ou, né, defensivo. Vou startar de Rotom. Aí, ó, Minchal. Pode ser Minchal Fake Out ou Toxic. Vamos ver qual que vai ser a dele aí. Eu já vou trocar aqui pro... Opa! Pro Kofa, que é mais safe. Aqui ele vai vir de... Ele se antecipar? Não, Rotom. Beleza. Agora a gente vai ver como que esse Rotom é. Se ele é... Se ele não recuperar HP... Tá, ele é Leftovers. Tem a probabilidade de ele dar Will-O-Wisp ou Toxic. Mas ele pode dar Volt Switch. Então, eu vou jogar Chance aqui, sabe? Pode ser que ele dê Volt Switch. Mas eu não quero arriscar. Aí, ó, falei? Ele poderia queimar meu... Meu Chomp, véi. Aqui eu vou trocar. Hidropump. Beleza. Vou ir de Rotom aqui. Vamos espelhar? É... Eu vou torcer pro meu Rotom ser mais rápido. Porque se eu... Se eu for mais rápido, eu vou conseguir dar Volt Switch. Nós vamos trocar aqui. Talvez eu entre de... Ah, o dele foi mais rápido. Ele vai vir de Poldown agora. Pra mim vir... Mas se ele vir de Poldown, não vai ser bom pra ele não, eu acho, hein? Ah, ele veio de Hydreigon. Melhor ainda pra mim. E aí, Jigzão? Tudo certo? Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Tudo certo? Cara, aqui a gente tem um problema. A gente pode jogar no Predict pra perder ou jogar Safe pra se garantir depois, tá ligado? Porque, ó... Aqui... Ele pode jogar tanto a Gelescente ou o Ippledown, certo? Se eu dar um Mac Punch aqui, pode ser que eu mate ele. Mas se ele jogar a Gelescente, eu não afeto ele. Se ele jogar o Ippledown, eu tomo dano no Rock Helmet, tá ligado? Ou ele pode ficar e bater. Então... O que vocês me aconselham? E o Turdarma? Muito importante? Thunderpunch? Blissey? Que Blissey, pô? Não tem Blissey aqui, Jigzinho. Cara... Eu tô pensando. Ó, a play que eu posso fazer, cara, é bater, tá ligado? Independente do que vim. Eu acho que eu vou bater. Beleza. Não tem problema não. Ippledown. Beleza. Agora eu já sei o que ele joga. A Jump Kick? Tá com cofa? Entendi. Entendi, entendi. Ok, Helmet. Beleza. Vou tomar da Sandstorm. Vou tomar do Willow Wisp. E agora, ele vai sujar. Eu vou jogar aqui o Rotom. Vou defogar. Ele vai vir de Hydreigon. Eu vou vir de Chance, Teleport. Depois eu entro de Coco, que eu dou de novo, né? Volta nisso aí. Vai ser isso da minha play. Vamos ver, né? Vai cambiar aí, pô. Já, já, Manito. Já. É muito duro, Manito. É muito duro. Cadê aqui? Defog? Vamos lá. Hydreigon. Voltou o Hydreigon. Eu vou torcer pra ele. Cara, e se o Hydreigon dele for... Rabanberry. Tá ligado? Porque eu já vi os Hydreigon de Rabanberry, velho. Calma, Lego. Vai devagar. Aí, ó. E o turn. Beleza. Ele vai vir de Bulldown, será? Ó, então. Beleza. Espelhamos. Eu vou minar ele aqui. Ó, eu... Eu vou trocar pensando que ele vai vir de... Eu vou dar U-turn aqui. Pensar que ele vai vir de Bulldown, tá ligado? Aí, ó. Tá, eu vou tomar um pouquinho de dano do Rock Hermit. Beleza. Eu entro de Rotom. Aqui eu posso dar Hidropump ou Volt Switch. Sabendo que ele pode trocar, tá ligado? Trocou. Vamos ver qual que vai ser a play dele. Hydreigon. Eu posso vir de... Com o que eu duro agora. Eu posso dar um... Facade, mano. Acho que eu vou dar um Facade aqui. Ou posso vir de Chomp, cara. Chomp Dragon Claw. O 10 namorada? Isso mesmo. Isso mesmo. Cara, que vontade de dar um Close Combat. Ah, opa. Tá suave. Não vem de Gelescente. Não vem de Gelescente. Não vem de Gelescente. Putz, gra... Suave. Aqui. Eu posso trocar tanto por Rotom ou pra Chancey, tá ligado? Ai, ai. Drama Jolly? O meu não é mais Jolly, pô. O meu é Adamant agora. Eu troquei, ó. O meu é Adamant. Bom, eu posso tentar aqui. Amém. Não, que isso. Calma aí, pô. Calma aí, pô. E eu não falo mais? Por quê, Manito? Por quê? Beleza. Scald. Vamos ver aqui. Tá. Aqueles... Será que ele vem de Poundown aqui? Não é possível, cara. Por quê, cara? Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu, pô? Acabou de Switch desabilitado. Beleza. Vou ir de Chancey. Scald. Cara, será que ele tem Taunt? Pode ser que ele tenha Taunt. Será que eu arrisco Taunt ou ele vai dar um Recover? O que vocês acham? Eu acho que... Eu vou dar um Wish. Taunt. Ai, canalha. Eu podia ter ido de Kukildur, velho. Basta a Sola. Basta a Sola? Pô, eu dropei, né? Duríssimo. Ah, que ele vem de Hydreigon, se pá, hein, mano? Não sei não, hein? Ela não sabe que minha arma é... Ela é esbendida? Cara, será que o dele não tem Recover, cara? Não é possível. E pô, eu vou dar um agora? Será que ele dá um Recover, velho? Ele tá batendo de... Ele tá batendo de Scout toda hora, tá ligado? Aí, agora ele vai dar Taunt. Eu tenho fé que ele vai dar Taunt. Caraca, o Burn dele é bom, tá? É preciso o Burn dele. Vamos ver. Taunt. Mal sabe ele que meu Conquidor é mais rápido. Levamos aqui o Fantasma dele. Agora ele só tá em troca com o... Epo... Epo... Epo Down, tá ligado? Aqui eu vou dar um Close Combat no Epo Down dele. Provavelmente vai cair. Ou ele vai vir de Minchal, tá ligado? Minchal ou Caesar. Ou o próprio... Se ele vir de Hydreigon, ele é maluco. Caesar, beleza. Aqui é Caesar, né? É Kofa, no caso. Se ele dá Swords Dance e o Turn, beleza. Rock Helmet. Ele vai vir de Rotom, provavelmente. Cara, eu tenho que ficar esperto com esse Will and Wisp do Rotom, cara. Eu não posso deixar ele dar Bunny no meu Shopping. Eu não posso, cara. Ele vai dar Volt Switch agora, cara. Eu sei que ele vai dar Volt Switch. Mas... Eu vou jogar no Safe, tá ligado? Aí, ó. Eu não podia arriscar, cara. Tomar o Will and Wisp. Por mais que... Aqui vai vir Minchal, né? Deixa eu vir Minchal. Caesar de novo? Não tem problema. Cara, eu posso fazer a play... Ai, não dá. Não dá pra fazer a play agora. Aqui vai vir Rotom de novo. Grito. Grito. Rotom de novo. Cara, será que eu... Não, não posso sacar meu Rotom. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Bom, aqui... Calma aí. Agora eu vou ter que pensar um pouquinho. Calma aí, galera. Eu posso me curar. Eu posso... Pô... Eu curar aqui é importante. Mas a chance só para quem? O Hydrengon. E olha lá ainda, tá ligado? Porque eu não vou conseguir bater. Só vou conseguir tancar. Por mais que esse Hydrengon é Scarf. Hydrengon tem o Tane. Ele é Scarf, tá ligado? A não ser que seja aqueles Hydrengon de maluco. Então... Eu não sei se eu... Ele provavelmente vai dar Volt Switch aqui agora. Eu posso dar um Teleport. E ir jogando na troca dele, tá ligado? Eu acho que essa aqui é a jogada mais safe que tem. Ele vai dar Volt Switch e eu jogo na troca dele. Se ele vir de Hydrengon, eu jogo Chomp. Se ele vir de Menchal, eu jogo Koff. Mas o problema é que a chance ficou muito low. Mas não tem problema. Eu tenho um prioritário para matar esse Hydrengon. E tenho um Chomp Scarf 100% ainda. Para me jogar em cima desse Hydrengon. E do Menchal também. E o Menchal para lidar com ele. É fácil. É só... Garantir o Koff aqui, né? Full Life. Full Life não, né? 50%. O problema... Tipo, eu tenho que gastar essa prioridade do Menchal. E é o mesmo esquema, né? MacPunch aqui. Esse daqui só não passa porque é duríssimo, né? Agora ele tá pensando aí um pouquinho. Eu não sei se minhas análises estão sendo certas, né? Mas vamos ver aí como que vai ser, né? Eu acho que eu vou sacar essa TINSA aí, cara. O problema é que eu sacando a chance, eu não vou ter muita coisa para fazer, né, véi? Cara, se eu jogar o Kyod... Se ele jogar o Hydrengon, eu jogo o Kyodur. Se ele jogar o Menchal, eu jogo o Garchomp. Ele vai me dar fake out? Não. Eu posso jogar o Kofa daí. Se eu jogar o Chomp em cima do Menchal, ele vai dar fake out. Isso me garante um turno. Eu posso dar pen split daí. Dependendo de que vim, tá ligado? Vem Caesar. Beleza. Eu vou dar... Opa, beleza, beleza. Melhor ainda. Porque, ó, aqui o Dharma não vai jogar muito bem, não. Só vai jogar em cima do Caesar mesmo. Se ele trocar e pull down, eu vou tentar curar... Eu vou tentar curar o... Com a chance depois. Beleza. Tá suave, tá suave. Não tem problema, não. Levamos. Tomara que nós não morramos. Aí vai tomar aí da Sandstorm. Vamos tomar da Sandstorm. Recoil e... Rock Helmet. Vai ser três danos que a gente vai tomar aí. Ah, não foi muito alto não. Tá suave. Agora vai vir Menchal ou Hydrego. Mais provável Menchal, né? Ou Hydrego, né? Porque por ser Scarf. Mas eu acho que vai Menchal por causa do fake out. Daí ele garante daí no próximo. É o que eu acho, né? Ou não... A não ser que o cara queira arriscar um Stoney Edge. Prevendo o... O Kofa, tá ligado? Veio Hydrego. Beleza. Hydrego, ele pode dar Volt Switch. Oh, Volt Switch. Ele pode dar U-Turn. Meus Pokémon estão todos na merda. A chance você vai ter que... Aguentar mais um pouquinho aí só. 83%, véi. E aí, gigante? Muito obrigado pelo sub. Tamo junto, meu querido. É nóis, mano. Tamo junto. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. Tudo certo. Beleza. Aqui, ele pode dar U-Turn. Cara, é... O pior é que o Volt... Cara, que merda, véi. O pior é que o U-Turn dele me mata, tá ligado? E o U-Turn dele me mata. Tá, acho que vai ser bom eu fazer isso aqui, eu acho. Não sei. Eu trocar de novo. O bom é que eu tô tirando o HP dele lá também. Mas, pô, aquele crítico lá de 30% me quebrou um pouquinho. Mas agora ele vem de Hydrego. Saca a chance. Eu posso sacar a chance ou o Rotom, né? Vamos ver. Tá. Nossa, tá muito low meu HP. Agora é chance. Saca a chance. Se eu entrar de Chomp, eu consigo bater em todo mundo. Beleza. Cara, e se esse Hydrego for Rabonberry, velho? Esse é o meu medo, cara. Esse é o meu medo. Se for Rabonberry, esse é o meu medo. Vai vir Scissor, se pá. É, eu esqueci da possibilidade do Scissor. Não veio o Rotom? Suave, então. Tiramos 51%. Cara, se o... Tá, matamos. Beleza. Se vir o Scissor, em dois não é matar ele. O problema é que ele bate primeiro, tá ligado? Se o dele for Bendy... Tá, ele tem dois prioritários aqui e um Scarf. Tá, agora... Aí, Minchal. Vem Minchal, agora... Tem a questão... Ai, carei agora. Tem a questão do Fake Out. Ou vir em Stone Edge. Ou em U-Turn. Eu vou jogar no safe, né? Vamos jogar no safe até... Do... Do shopping muito bem. Aí, Fake Out. Beleza. Agora, aqui eu tenho Free Play Split, tá ligado? Ai, não tenho Free Play Split, não. Duro. Muito duro. Aqui, provavelmente, vem quem? Vem... Vem o Scissor, cara. Ele não vai jogar... Mano, se ele jogar aqui, eu vou perder o Rotom, cara. Isso que é... É complicado, hein? Seu Darth Cake vai ser complicado pra mim. Vamos lá. Vamos dormir. Aqui é tarde. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Que é o Cirne, né? Seja... Bom descanso, né? Eu ia falar seja bem-vindo. Bom descanso. E tenha uma boa noite, bom descanso, né? É isso. Trinta e oito por cento. Aí, pronto. Gritamos. Nossa, demos sorte aqui, hein? Tá. Levamos também. Aqui, no Binshaw. Ele vai vir dar fake out. Nós sacamos o Rotom e entra aqui. Não entra de Conquiodur, McPunch. Ele leva, né? E nós entra de chomping e finaliza. Nós pode fazer isso. Ou não entra de... Simplesmente de chomping. E... E é isso. Quatro kit. Boa. Aí, pronto. Agora não entra de chomping e acaba com tudo. Aí, ó. É isso. E aí, manito. Gostaste de mim pvpezito? Sempre confiou, manito. Graças, graças, graças. E aí, manito.